E aí pessoal, tudo bem? Guto Silva DJ aqui de novo. Tô trazendo mais uma pasta do último set que a gente comprou. Essa pasta é a pasta Eletrônico 2023, dezembro, com muita atualização pra vocês tocarem agora na festa de final de ano, tocarem no ano novo. Então eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem bastante like, compartilharem, porque são músicas que a gente compra e a gente tá disponibilizando de graça pra vocês pasta a pasta por vídeo. É o famoso quem quer rir tem que fazer rir. Ajuda o vídeo a chegar a mais gente que a gente vai trazendo mais conteúdos. Mensalmente a gente recebe umas 4 ou 5 pastas que a gente compra e a gente pode disponibilizar gratuitamente pra vocês, particionado nos vídeos, pra poder dar engajamento no canal. A gente precisa que vocês também ajudem o canal a crescer. Então se liga aí na pasta do Eletrônico 2023, mês de dezembro, eu vou ver se os vídeos começaram a enganjar legal, eu vou fazer um catado de tudo que foi feito pra trás também, vou colocar e daqui pra frente a gente vai colocando pasta a pasta, semana a semana, dia a dia, da forma como os vídeos forem crescendo, a gente vai trazendo mais coisas. Então agora nesse vídeo tá aqui embaixo no primeiro comentário o link pra você baixar essa pasta Eletrônico 2023. Se você gosta do canal, se você gosta desse conteúdo, se inscreva, deixa o like, que eu vou trazer muito som bom pra vocês aqui. Valeu!